E o programa Terceira Visão, hoje ensinando você, ou aqueles que já sabem, a meditar, a relaxar. E o que foi que nós fizemos aqui no nosso programa com a Cristina Pinho. Cristina, há um relaxamento assim, com muita tranquilidade com as pessoas. Como é que você colocaria uma meditação, um relaxamento dentro dos quartéis, dentro do exército? Olha, é possível, aliás, até para conseguir que eles mantenham e tenham um bom senso, uma calma, para lidar com situações mais estressantes. É como uma implementação que eu ouvi dizer no Japão, nas companhias de ônibus, que eles fazem antes do início do trabalho, também uma concentração que tem a ver com o relaxamento físico e também com a respiração. Eu acho totalmente possível. Você percebe que eles têm um ritmo, eles têm uma disciplina, mas ainda não foi implantado absolutamente nada nessa área holística. Que eu saiba, ainda não. Que eu saiba, ainda não. Eu também não tenho conhecimento. Mas faria um bem também, hein? Nossa, com certeza. E se na sua formação, assim, que é multidisciplinar nessa área holística, aliada a diversas áreas de terapia, traz em síntese, qual contribuição ou contribuições às pessoas que fazem tratamento com você, lá no seu consultório? Olha, na verdade, como você falou, já é um atendimento, quando eu faço, que é quase sob medida. Ele vem a partir de uma experiência pessoal, que passou pela área artística, que passou pela área de desenvolvimento humano e de desenvolvimento físico pessoal também. Eu acabo utilizando algumas das terapias alternativas, como a própria psicologia, como reiki e formas de trabalho energético, uma consultoria de aproveitamento e forma física, que tem a ver com como você desenvolve, como você mantém a sua prática de educação física diária. E baseado em formas de autoconhecimento. Então, eu utilizo o tarot e a numerologia para traçar um perfil para a pessoa. E aí eu oriento, conforme as questões e os problemas forem aparecendo, qual é a melhor forma de abordar esse problema e de tratar. Tem um trabalho mais a longo prazo que tem a ver com o coaching. Quando a pessoa tem um problema, ou quando ela quer atingir alguma meta, e ela tem uma dificuldade, a gente trabalha diretamente com aquele aspecto. Então, a gente usa uma ferramenta ideal para aquilo. Ela é ajudada na direção daquele seu objetivo. Exatamente. Na verdade, eu acredito que não existe doença no sentido apenas físico. Existem condicionamentos que você vai adquirindo, ou que você traz de família, e que, de certa maneira, você não consegue perceber o quanto aquilo é negativo para você. E como se libertar de alguns padrões mesmo. Padrões de pensamento, padrões emocionais, padrões, às vezes, espirituais, padrões físicos. E o trabalho é levado para que você tome consciência quando você não tem consciência disso. E te ajudar a dar o salto, a dar o passo que te leva na direção do caminho que você quer viver. Mais ou menos, quanto tempo leva um tratamento no seu consultório? Então, não tem uma precisão. Muitos clientes chegam para mim e perguntam, escuta, mas quanto tempo, como é que vai ser? Olha, eu diria que depende só da pessoa mesmo. E eu acho que nenhum outro terapeuta vai discordar de mim. Porque, na verdade, o trabalho, quando você trabalha de uma forma através do coach, você é um desenvolvimento que você tem que fazer e que depende de quanto você consegue avançar para superar as suas dinâmicas que te impedem de evoluir. Então, com certeza, tem gente que vai dar mais um passo para frente, vai dar um para o lado, outro para o outro lado. E muitas pessoas que, às vezes, avançam com muito mais rapidez. Então, isso depende da pessoa. Cristina, você faz esse trabalho inspirada ou é a só parte técnica? Porque muitas pessoas falam, Cristina, lá no consultório, ela é inspirada pelos grandes mestres, a fraternidade branca, os doze raios. Então, como que é isso? Na verdade, é um pouco como a gente falava em teatro, quanto que um ator, ele é ele mesmo, ou quanto que ele está ali levando uma outra energia com ele. Eu acho que não existe nada técnico, até a objetividade hoje na ciência já está sendo demolida. Você coloca a experiência pessoal do que você é. Então, se eu abro um canal de comunicação muito forte, como eu tenho já a prática de fazer, e você conhece isso, A gente abre esse canal de intuição, a gente está, vamos dizer, aberta a estar dando o conselho de uma forma que é maior do que nós mesmos. Muitas vezes, eu aprendo as consultas que eu dou. Então, assim, eu não sei dizer quem me orienta, mas eu sinto essa inspiração, sim. É claro que você tem que ter a parte técnica, mas ela, ela, é como um músico. Você, quando você sabe tocar, você tem a sua inspiração, é que traz a alma da música. Da música, é verdade. Você tem a parte técnica, você executa. Exatamente, você que toca. É, todos os músicos, eles tocam a partitura na frente, a técnica é uma só. Exatamente. Agora, quando há interpretação, é o momento de você colocar a alma. Então, lá no seu consultório, você coloca a alma. No próximo bloco, nós estamos juntinhas aqui, continuando esse nosso assunto maravilhoso. Vamos falar um pouco de cura, tá? Até daqui a pouco.